E olá, minhas amigas! Tudo ok? O que que é valer, Bré? Eu já tô trazendo uma pra vocês, GTA 5 Online! Yeah! Essa aqui será uma série que eu tô criando, tá? Que é... Bré Joga! É que a Kira não tá postando nada no canal? Então eu vou postar! Você é Bré Joga! Yeah! Hoje eu vou jogar GTA 5 Online! Na conta dele! Yeah! Olha que conta linda! Fanática aqui, ela... Ah, droga, falei! Ah, droga, não era pra falar! Não era pra falar, vai me xingar! Aham! O que que ele tá agora? Que bosta! Ah, foda-se! É, bem... Vamos fazer alguma coisa aqui legal, alguma coisa zoeira? Vamos fazer uma zoeira aqui! Ah, não gostei! Deslike! Um ano depois... Dois anos depois... Três anos depois... Acho que não é pra seguir até caralho! Ah, tá! Música bosta! Música lixo! Música lixo! Música lixo! Música lixo! Que delícia, cara! Ai! Música lixo! Uma dádiva dos ninjas! O que que eu fiz? Música lixo! Era pra falar pra ser isso? Era o Fico Fiche! Olha o Prisa! Tá mandando mensagem ali pra jogar matar a mata! Falcon Lovers Fight... Cran... Admitir... Não, vem, cadê? O Lester sai! Caramba! Caceta! Não, 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 não Vamos morrer, está em grite. Bota o lixo, não empina nada. E não vou entrar, Pris. Nossa, isso é chato. Ai, que violência. Está precisando ter sarlinho de negócio. Vai morrer. Caramba. Caceta. Caceta. Nossa, que gameplay mais legal. Nossa, que chato. Ai, que delícia. Eu sou legal pra caramba. Todo mundo gosta de mim, só que não. Olha o comboio. Eu vou mostrar um grite pra vocês. Bem, eu não sei se é grite, mas... É. Se você for aqui, ó. Exatamente aqui. No mapa. Que é atrás da delegacia. Vai ter as entradas aqui, ó. Está vendo? Você vai fazer aqui, ó. Você vai entrar aqui. A bota vai vir sozinha, como vocês viram na pessoa. E aqui, você vai fazer o seguinte, vai... Puf, e entrou. Legal. Está dentro da delegacinha. Pronto. Fazer o matamato aqui dentro. O que vocês acham? E... Eu sou a Bré. Estou subindo. Sobe caramba. Vem com nitro. Sobe o negócio, caceta. O que é isso? Um dos... Um dos... Noventa e oito? Um desse aqui. Procurado. Just name. Just name é... Ou é... Não interessa. Nossa, que legal. Ui, polícia. Caceta. Como é isso? Ih, quebra mesmo. Que legal. Nossa, que legal. O que seria isso? Sai, caramba, caceta. Não vou entrar no jeito online. Não, estou no jeito online. Depois de um momento. Olha isso aqui, legal. Vamos. Tô fazendo delícia. Olha só, mágia. Indestrutível, caramba. Chapota. Não dá pra entrar? Caramba. Merda. Queria entrar, hein? Ai, polícia está aqui. Uh. Nossa, polícia está aqui. Nossa, que legal. Dá pra tirar aqui fora. Morreu? Ih, morreu. Não sei o tempo. Morreu. Ih, vagabundo está entrando aqui. Ih, vagabundo. Morreu. Red Shots. Pegar meu Lacto. Que o Akira, veja. Que eu deixei o Lacto aqui dentro da polícia. Hum. Sessenta e pouca, amor. Eu não posso perder. Muito raro pro meu amor. Hum. Hum. Quando você vai estar cheio de polícia. Vai estar cheio de coxinha. Aqui fora. Oh, aqui não é padaria, não. Aqui não é padaria, não. Abre, caramba. Abre, abre. Ai, que delícia. Hum. Pegar agora seus trouxas. Pegar agora seus trouxas. Estamos no meio do ânus de todos. Nossa, que bugado. Nossa, me vi. Não. 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 Caramba. 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 Você não me viu. Ah, viu sim. Caramba. Sai. Ah, floresta. Floresta. Não é fácil, mano. Não é fácil, mano. Gol. Caramba de polícia. Yay. Ai. Pra quem agredir. Não tem necessidade disso. Vou fugir, vou fugir, vou fugir. Piloto de fuga. Aqui é piloto de fuga, rapaz. Tá chorando quem? Sabe que eu sou mulher, não quer ler que eu pilote mal? Olha só, muito pilotando bem. Yo. Bitch. Yo. Bitch. Yo. Bitch. Bitch. Fugir, que fugir. Piloto de fuga. Nato. Yay. Adorei, like. Qual é, like? Onde é que eu tô? Será que eu tô indo na goinha? Nossa, é. Isso aí, tá. Empina, caramba. Essa moto horrível. Mota bosta. Mota o lixo. Pior moto do jogo. Que a Sovereign é melhor que essa merda aqui. Não empina. Olha só. Mas que isso? Que isso? Que isso? Tá errado isso. Tá errado. Dislike. Dislike. Não gostei. Moito nada. Tá bugado. Dislike. Aí, pessoal. Vou entrar na sessão pública. Tá? E já volto, tá? Tchau. Estou entrando. Yay. Vamos. Um ano depois. Mais um ano depois. É quase meia hora que eu vou entrar uma sessão. Troca. Uma meia hora pra entrar nessa merda. Né? Que lixo. Bem, eu não posso reclamar a tese. Não é minha mesmo? Na verdade, eu não tenho internet. Na verdade, eu não moro. Eu moro em qualquer lugar. Não tenho ninguém. Tem que morar aqui agora. Hum. Deixa eu morar aqui. Aqui vai ficar perto de mim, não vai? Aqui vai mesmo. Ai, que delícia. Que delícia. Bem, pessoal. Onde vinha que acabou? Não tinha mais espaço no telefone. E não deu pra gravar nada que eu tava falando. Você tava filosofando, bonitinho aqui. Tá falando como eu amo aquilo. Quem não quer ficar comigo. Caramba, fica comigo, caceta. Se esse vídeo, você vai ver esse vídeo, serveu só caramba. Vou mostrar, postar uma foto aí. Tamba e-mails desse vídeo. Todo mundo vai ver, cacau gostosa pra caralho. Aí, você vai ver só. Todo mundo vai ficar comigo. Você não vai ter mais eu não, caramba. Não, eu quero você sim, amor. Eu quero viver sem você. Amor, vem comigo. Não importa se você é sua esposa, namorada, amante. Não importa, Deus, é sua. Fica sua, caramba. Nossa. Eu já machuquei, me parei. Não, não é, segui, me parei. Aham. Onde é esse trouxa aqui? Ai, meu caramba. Como eu sou do mal. Sou muito malvada. Aham. Eu já zinei aqui, minha amiga. Eu já zinei. Sim, mano, mesmo. Ô, o cara tá querendo matar meu amigo, então. Então, você tá querendo matar meu amigo. Aham. Eu já zinei amigo. Amigo do meu amor. Merda de negócio. Lixo. Lixo. Matado. Que fim, pelo menos isso. Aqui, não serve pra ver nada, esse bosta. Inútil. Inútil essa merda aqui. Olha só. Olha só. Não fiz nada. E morreu. Aconteceu. Por quê? Vamos encerrar essa merda, vai. Vamos encerrar essa merda, mãe. Quero saber. Foda-se em tudo. Será que aqui não vai brigar por estar falando muito palavrão? Foda-se. É, eu entendi, né? Então, amor. Se você tiver vendo esse vídeo. Se você ver, tá esse vídeo. Aproveitando que eu vou descer essa merda. Ou eu vou tomar set shots. Nossa, que merda. Pum sovesca. Ah, tá. Fala-se isso. Amor, se você tiver vendo esse vídeo. Quero ser sabre aqui. Quero você. Você é uma foda, minha vida. Por favor. O GT saiu, um vagabundo. Que era meu amigo. Um vagabundo. Eu te odeio. Vou dar foda e bunda. Foda e bunda. Vou tirar essa merda. E aí, toma. Te amo. Fique comigo. Deixa nos comentários. Deixa nos comentários aí. Aqui é a hashtag. Aqui é a S2 Brer. Quero ver essa hashtag aí. Todo mundo com a hashtag. Aqui é Brer. Pra ele ver essa merda. E ficar comigo. Caramba. Eu amo aquele merda. Que bosta. Porra. Então, né, pessoal. Se gostou, deixa o like favorito. Porque isso vai me ajudar muito a divulgação desse vídeo. E se não é inscrito, por favor, se inscreva. Para receber mais vídeos nesse canal. Nossa, cara. É muito ruim. É impossível. Nem joga essa merda. Eu tô matando geral. É, pessoal. Like, favorito. Se inscreve. Essas merda aí. Que todo mundo, todo youtuber, pede. E, é. Obrigado por terem visto isso. Adeus, meus amores. Adeus.